Há o nosso papo de adaptar o reglamento doméstico. De como? Nós somos a CIVA, desde o passado, nós conhecemos o que nós chamamos de SHOP-CIVA, o delegado sindical. O delegado sindical é uma organização de um rol sumamente importante, importante, seguro para a democracia e para nós seguir o reglamento de maneira mesital. O delegado sindical é uma tarefa importante de hoje, querendo. Nós somos a Bolsonaro, a gente tem que controlar. E o que a directiva está aqui, vai chegar a reglamento estabelecer, tem que fazer isso também. Nós somos a Consejer, a Consejer da Directiva. Nós somos a CIVA, e não tem que serão, não tem que serão, não tem que serão. Nós somos a Consejer da Pompas, que é o meu, que é responsável. Tudo que nós somos a CIVA, é uma coisa que nós podemos responsabilizar. Nós somos a CIVA, e alguns são, não tem que serão, não tem que serão. Tem que serão, tem que serão, tem que serão. Tem que serão, 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 Então, esse é o Shop Steward, eu me souber um forluxo entre um membro e uma diretiva do Sindicato. Eu me disse que o custo de uma sociedade, que é um sponsor. A diretiva pode ter custo de um nível mais alto. E o Shop Steward é capaz de custo de um fio. Esse é o Shop Steward. Esse é o Shop Steward de um Shop. O Shop Steward é um fio que você toma toda a cabeça. Você traz o meio do Sindicato para trazer sua cabeça livre, tranquilo. A única coisa que você concentrar aqui é fazer trabalho. Faz trabalho de empresa para florescer e de facto, se é empresa, tem um bem-estar, e de facto, você pode fazer trabalho. Esse Sindicato pode exigir que o Sindicato manda uma parte de uma empresa a cosechado. Essa é a linha. Como é? Então, o BBI, isso é possível que tem um problema. Mas isso não é para resolver. Não tira a caçolera de candela. Não. Você tem um trabalho. Não tira o trabalho. É professor de mesa para fazer una conversa com a France. E a gente que não gostaria cada dia. Mas isso é na minha vida. Não. A gente que tem aqui, minha mãe fala, e uma conversa com a França. Então, você tem um fio que me deixa. Obrigada.